Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Visa Infinity Ducks do BRB voltou a emitir então os cartões Priority Pass para o titular e os adicionais o BRB havia bloqueado os cartões adicionais e titular Priority Pass durante vários meses, nós divulgamos em primeira mão para vocês o assunto e é sobre esse assunto que iremos tratar então aqui no canal hoje Meus amigos, minhas amigas, como todos sabem, vários casos aí no canal nossos membros Black, iniciante pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo inscritos no canal em nossas lives diárias, vários relatos, casos que o BRB não estava emitindo o cartão adicional do Priority Pass recebemos um briefing do BRB onde realmente tinha as informações que os cartões adicionais não seriam mais emitidos depois entramos em contato com a nossa equipe do BRB onde foi dito que por algum momento não estaria sendo emitido o Priority Pass devido ao sistema, na troca que estava acontecendo do sistema do BRB vários casos de reclamação no Reclame Aqui, no consumidor.gov inclusive através das nossas lives diárias, membros e e-mails e aí sim fizemos um vídeo informando a vocês que o BRB não estaria emitindo o Priority Pass pois bem, quando foi no sábado, dia 11, que nós recebemos a notícia do BRB sobre a emissão do cartão Priority Pass para o titular e os adicionais então começamos a divulgar para vocês que o BRB estaria novamente emitindo o Priority Pass do titular e os adicionais vamos então a matéria que nós publicamos no blog para que vocês saibam direitinho sobre a informação, veja após a divulgação do nosso blog, dos leitores inscritos do canal Tarrenda Cartões sobre a paralisação dos cartões Priority Pass aos cartões Ducks no dia 11 do 11, recebemos uma nova informação da equipe do BRB, Brasília que os cartões Priority Pass voltaram a ser emitidos normalmente para os cartões titulares e adicionais Leandro, boa tarde os cartões Priority Pass para os titulares dos cartões Ducks e adicionais havíamos parado de emitir por causa da transição de sistema agora voltamos às normalidades, vamos começar as emissões normalmente e aí nesse blog ainda, nessa página quando você clica que tem a imagem do Ducks você vai ver então a nossa matéria que nós publicamos quando você clica sobre bomba, BRB e tal, você vai ver aí a informação então nós pegamos aqui as informações, muitos relatos e reclamações durante a gestão do BRB não param de chegar em nosso canal, só no site consumidor.br consumidor.br foram 2.819 reclamações e tal então a gente publicou algumas reclamações que vem acontecendo com o BRB naquela ocasião e também sobre a não emissão do Priority Pass veja, seu registro no saque foi finalizado Olá Diego, a emissão do Priority Pass está temporariamente suspensa em caso de dúvida, a sua agência de relacionamento à disposição isso ocorreu com nossos membros do canal e as informações que foram abertas ao saque, à ouvidoria, consumidor.gov que o BRB não estava mais emitindo o Priority Pass na ocasião então nós publicamos essas informações publicamos um vídeo falando do assunto e quando foi agora, no dia 11 do 11, o BRB nos publicou essa nota que eu acabei de ler para vocês no briefing do BRB, eu não posso, é uma coisa mais particular do banco eu não posso divulgar na íntegra o material mas de antemão eu mostro para vocês que a parte que deveria estar adicionais, Priority Pass eles tiraram e colocaram só Priority Pass limitado para titular mais 3 convidados por visita Visa Airport Company limitado para titular mais 3 convidados por visita acesso ao VIP Club Brasília Limitado e também o cartão fit de metal e tal então o BRB tira a informação dos adicionais e mandam esse briefing para os seus colaboradores lá em Brasília pois bem, fiz um material, vocês viram aí todo o material foram divulgados pelo banco BRB por dentro do BRB, briefing para o nosso canal porque nós temos credibilidade com o BRB o nosso canal é o primeiro canal do país a divulgar o banco BRB trazer o Ducks para o canal eu só para que vocês sabem, não sei se vocês ainda me conhecem quem não me conhece ainda é o Leandro Vieira eu sou o maior canal de cartões e bancos do Brasil nós temos aí o primeiro cartão Ducks sendo emitido no país foi por nós aqui no canal eu fui o primeiro cliente a receber o cartão Ducks e aí sim o cartão Ducks veio sem Priority Pass foi eu que consegui, juntamente com a Visa e o BRB a emissão do Priority Pass, eu sou o primeiro cliente a ter o cartão Priority Pass ninguém sabia da existência do Priority Pass vocês podem puxar a internet, vocês vão ver e aí sim, nós começamos a trabalhar o Ducks divulgamos o Ducks como o melhor cartão do Brasil eu fui o único que divulgou que o cartão Ducks esse slogan é nosso, do nosso canal Ducks é o primeiro cartão, o melhor cartão do país um dos maiores do mundo vocês podem ver vários membros que fizeram gravação no vídeo postamos para nós no canal, informando sobre o Ducks e aí sim, nós tivemos essa repercussão maravilhosa do Ducks ser emitido no Brasil e para várias pessoas que gostam do Ducks que gostam do BRB e aí sim, o BRB completo, o cartão com Priority Pass Lounge Key, Dragon Pass, Limitado Titular, Adicionais e Limitado Titular, Adicionais e Convidados e agora o BRB volta à normalidade com o sistema novo emitindo Priority Pass para todos os membros todos os inscritos que tinham essa dificuldade para a emissão dos cartões adicionais e aí sim, eu sugiro que você fale com o seu gerente para que o seu gerente faça o pedido do cartão caso ainda você não tenha recebido ou não esteja no processo de emissão do cartão Priority Pass eu coloquei uma ressalva no blog da seguinte forma não cobramos R$200 ou qualquer outro valor para indicar gerentes do BRB ou outros bancos em nosso canal todas as indicações são gratuitas na live do dia 12 de novembro nós iríamos falar do assunto por que eu trouxe esse assunto para vocês? porque existem muitos blogueirinhos aí na internet que publicam sentimento eles publicam sentimento, eles querem ganhar likes eles querem ganhar, é vendendo curso de milhas vendendo curso de score quer vender curso para indicar gerente eles querem fazer curso para ensinar como que usa uma sala VIP do Priority Pass do Lounge Kit, do Dragon Pass curso para emitir uma passagem aérea curso para você emitir um melhor cartão de crédito para ganhar dinheiro das pessoas e aí quando você publica uma matéria como essa nossa informando que o Duxt havia parado de emitir o Priority Pass existem esses blogs que não tem informação então como eles não recebem a informação eles acham do direito de postar matérias eles falam que é mentira, que é fake, não sei o que e tudo mais e aí nós temos que comprovar através de mensagens de membros que vocês estão vendo que não receberam eu não recebi eu emiti três cartões três cartões Ducks os três não vieram adicionais o Priority Pass o meu titular não veio o Priority Pass e aí sim eu crio essa informação trago para vocês e vocês que não receberam sabem que é verdade vocês podem comentar nos nossos vídeos para que outras pessoas possam ver que não é mentira e aí sim teve esse problema e agora voltou às normalidades tá certo? bem, nesse caso do Ducks como vocês sabem ele é um dos melhores cartões do mundo continua sendo aqui no canal sempre nós batemos isso a tecla até mesmo na época do Pão de Açúcar nós divulgamos que o Ducks era melhor que o Pão de Açúcar existia alguns outros que falavam que o Pão de Açúcar era melhor que o Ducks e aqui no canal nós forçávamos que era mentira e aí vocês podem ver hoje que aqueles canais que falavam que o Pão de Açúcar era melhor hoje está atrás do Ducks está desesperado pelo Ducks porque o Ducks pontua sete pontos por dólar gasto pontua cinco pontos nacional sete internacional quando você adquire o cartão vem dez mil pontos de presente os pontos no que expiram curta aí latã, azul, smiles e tap o BRB compra por vinte e cinco reais o milheiro no super cashback ou seja, imagina você que gosta de cashback o banco compra suas milhas por vinte e cinco reais o milheiro então olha que cashback maravilhoso o quanto você pode investir e ganhar com esse dinheiro que o BRB te dá o cartão tem acesso ilimitado ao Lounge Key Priority Pass, Dragon Pass para o titular quatro adicionais grátis com os mesmos benefícios e também três convidados por visita ilimitados além disso você tem aí acesso ilimitado às salas VIP Club do BRB o BRB Coworking com Goiás Rio de Janeiro também em Goiânia que vai inaugurar somos também o primeiro canal a divulgar Goiânia a sala VIP que vai inaugurar em Goiânia inclusive o post que vocês veem uma foto com várias pintinhas várias pontinhos brancos na cara das pessoas foi nós aqui que pintamos com o pante para poder não deixar aparecer as pessoas outros blogs pegaram a imagem e levaram também para o seu blog informando que foi o mesmo que mandou você sabe muito bem que é mentira porque foi eu que publiquei então eu quero só deixar isso claro para vocês nesse vídeo que acaba vocês tendo as informações distorcidas aí pela internet de pessoas que querem ostentar informações falsas e ainda por cima querer denigrir canais como o nosso tem há sete anos e meio somos o primeiro canal a trazer bancos e cartões investimentos aqui para o segmento e vocês sabem muito bem disso e aí logicamente que os nossos materiais começam a mexer com outras pessoas e criar vocês sabem muito bem a palavra exata portanto eu aqui mais uma vez reafirmo para vocês que o Dunks havia parado de emitir o cartão Priority Pass temos aqui provas mais que robustas funcionários do BRB e lá de dentro que só nós temos o contato diretamente com a equipe do BRB Card e além disso outras informações caso vocês tenham dúvida do cartão Dunks pode nos chamar no nosso canal que nós somos o primeiro canal a ter o cartão e saber tudo sobre o Dunks porque nós estivemos junto com o BRB junto ao lançamento deste cartão aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo vamos embora um abraço então Flávio dos Santos um grande abraço Michael Rodrigues um grande abraço Kleber Santos um grande abraço Maria Tereza um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço e aí um grande abraço e aí Legenda Adriana Zanotto